A Força dos Ventos, governador do estado, sobrevoou hoje à tarde as áreas atingidas pelo tsunami meteorológico. Pelo menos 29 municípios tiveram prejuízo e uma criança morreu. A Receita Federal apreende mais de mil quilos de cocaína no porto de Navegantes. E no futebol, num jogo de muitos erros da arbitragem, o Figueirense perde para o Palmeiras e se complica na zona do rebaixamento. Já o Havaí vence na ressacada e se manda. O Banho de Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. A Prefeitura de Florianópolis vai passar a gerenciar praias e áreas costeiras. A mudança foi debatida hoje na capital. O encontro debateu a Lei 13.240, aprovada no final do ano passado, que deve ter impacto nas áreas costeiras de todo o país. A gente espera contribuições da sociedade em geral, contribuições do Ministério Público e um pouco nivelar esse conhecimento do que está colocado na lei, que é muito nova, a lei anual é de dezembro de 2015 e tem muitas dúvidas ainda. A gestão das regiões litorâneas vai passar para as prefeituras, mas sem deixar de observar aspectos legais, como os terrenos de marinha e preservação permanente. Estados e União também vão continuar atuando. Todas as outras normas, sejam relativas ao patrimônio da União, sejam normas gerais sobre o uso dos recursos naturais, permanecem vigendo. A questão é o que vai ser feito a partir dessa nova gestão. Audiências públicas já foram realizadas em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. A ideia é que os municípios possam desenvolver nas praias projetos de turismo, esporte e lazer com infraestrutura de uso comum do povo. Tentar deixar o município mais livre para a gente, ter uma determinada, conforme sua vocação, e facilitando a vida dos municípios e, claro, da União também, que passa a ter um fiscalizado e não tomando a fiscalização para suceder. É um negócio de trabalhar em conjunto daqui para frente. Áreas que são alvos de processos judiciais devem continuar em análise, como o caso dos beat clubs de Jurerê Internacional, que estão sendo discutidos na Justiça desde 2008. Uma prévia do projeto de lei do Plano Diretor da Capital já está disponível na internet. O site Plano Diretor Florianópolis foi criado para ser um canal de acesso a todo o material já elaborado, através de audiências públicas e de reuniões promovidas pelo IPUF. Somente neste ano já foram realizadas 16 audiências públicas em Florianópolis. As mudanças que a população quer para a cidade foram discutidas e debatidas, resultando em cerca de 2 mil demandas. Mas há ainda a possibilidade de sugerir novas ideias até o dia 3 de novembro. O formulário de solicitação também está na internet para download. Esse formulário pode ser remetido diretamente pela internet, preenchimento online, ou ser feito o download para que a pessoa preencha, que seja a mão, entregue ou aqui no IPUF, no protocolo, ou na audiência no dia 31. Vanessa explica ainda que as audiências públicas finais serão realizadas em duas etapas. Neste mês, ainda será em caráter participativo. Já no final do mês de novembro, será para a apresentação do documento final, que será enviado à Câmara de Vereadores. A ideia é justamente essa, que a participação seja informada, que as pessoas então solicitem, estudem para poder solicitar de forma consciente. Mais uma grande apreensão de drogas no Estado na manhã de hoje. A Receita Federal encontrou cerca de mil quilos de cocaína no porto de Navegantes, no litoral norte. A droga estava embalada dentro de containers com latas de abacaxi em calda. A carga estava prestes a embarcar para a Espanha. Só neste ano, a Receita Federal já contabilizou três apreensões de cocaína no Estado. No total, mais de 2.215 quilos foram apreendidos. E no próximo bloco, engenheiros de vários estados do país visitam o canteiro de obras da Ponte Ercílio Luz. As filantrópicas recebem verba do governo federal. Engenheiros de vários estados do país vieram até a capital para conhecer as obras de recuperação da Ponte Ercílio Luz. O Departamento Estadual de Infraestrutura apresentou o processo de recuperação da Ponte para dirigentes de entidades ligadas à engenharia de 26 estados do país e do Distrito Federal. A oportunidade que Santa Catarina teve de mostrar esta obra importante e a complexidade de engenharia que tem a obra na sua execução. O novo projeto aumentou a plataforma da ponte em 2,5 metros, permitindo que de um lado haja passagem para pedestres e cadeirantes e do outro uma ciclovia. Mostrar a tecnologia da engenharia de Santa Catarina para o Brasil inteiro. Nós colhemos um fruto fantástico, porque estamos mostrando não a porta de Florianópolis, mas a porta de Santa Catarina, o nosso símbolo maior. A ponte, que completou 90 anos em maio, passa pelo último ciclo de obras do trabalho de restauração. O contrato com o grupo português Teixeira Duarte foi assinado em março deste ano. O prazo de execução previsto é 30 meses, com conclusão no segundo semestre de 2018. Com essa recuperação vai ter realmente um fluxo melhor do tráfego, né, de veículos e tudo. Eu acho que é primordial, primordial para Santa Catarina em geral, né. A terça-feira vai ser de nebulosidade variável, com pequenas aberturas de sol e pancadas isoladas de chuva em todas as regiões. Depois de receberem repasses em atraso do governo do estado, os hospitais filantrópicos agora comemoram a chegada de recursos federais. Novos convênios foram assinados hoje. A secretária de gestão estratégica do Ministério da Saúde calcula que 3 bilhões e meio de reais estão em atraso em todo o país, dos quais 500 milhões já foram quitados. Esse atraso vinha acontecendo em diversos estados e hoje o governo federal está trabalhando para que essa situação seja regularizada com a maior brevidade possível. Os governos federal e estadual também assinaram o início de repasse mensal de 18,3 milhões de reais para atender serviços de média e alta complexidade que já vinham sendo prestados pelos hospitais filantrópicos. Isso viria a ajudar, mas o que nós precisamos realmente é uma reajuste da tabela, porque a cada 100 reais que você gasta com paciente de saúde, você recebe 40. Então a defasagem é muito grande, então cada vez mais os hospitais estão contraindo dívida, então com essas portarias vai ajudar um pouco sim, mas não vai resolver o problema da saúde catarinense dos hospitais filantrópicos. No entanto, o convênio só deve atender 15 unidades em 14 municípios. Hoje o estado tem mais de 160 hospitais filantrópicos que atendem 70% da demanda proveniente do Sistema Único de Saúde e a dívida dessas entidades chega aos 300 milhões de reais. Além desses, há vários outros ainda aguardando liberação por parte do Ministério, que a expectativa, segundo o compromisso que o próprio ministro assumiu quando esteve em Foramópolis recentemente, numa agenda com o governador Ramo do Colombo em Brasília, é de liberar o quanto antes todas as habilitações pendentes do estado de Santa Catarina. E depois, intervalo, as notícias do futebol. Num jogo de muitos erros da arbitragem, o Figueirense perdeu para o Palmeiras e se complicou na zona do rebaixamento. E o Havaí venceu na ressacada e conseguiu se manter no grupo de acesso. Polêmica no jogo do Figueirense. Os erros da arbitragem favoreceram o líder Palmeiras. O Figueirense assustou nessa cobrança de falta do Ayrton, que desviou no meio do caminho e quase enganou o goleiro. Já os visitantes quase fizeram nesse lance com o Gabriel Jesus, mas o Ayrton estava lá para salvar em cima da linha. Ou seja, para dois times que precisavam vencer, o 0x0 deixou a desejar. Tiraria a Ayrton Santos, botaria o Rafael Silva ali, que é o cara que vai fazer o gol. Vamos ganhar de 1x0 o gol do Rafael Silva. No fim, aquela aposta do torcedor alvinegro lá no intervalo do jogo se cumpriu empates. É, pode acreditar, o Figueira fez um gol com o Rafael Silva. Mas não foi suficiente para impedir a festa da torcida palmeirense, que está cada vez mais perto do título. O primeiro gol da partida começou nesse lance. O árbitro Igor Júnior Benevenuto viu o pênalti de Bruno Alves no Gabriel Jesus, para a desespero dos alvinegros. O Jean foi lá e abriu o placar. Depois disso, a noite caiu e o Figueira esqueceu de ligar os refletores. Jogo parado, por 5 minutos. Quando a luz acendeu e o jogo voltou, parece que o juizão ficou com a visão um pouco prejudicada no início, já que não viu esse pênalti em cima do Rafael Silva, também muito reclamado pelos alvinegros. Por falar em não ver, o Figueira disse que o juizão também não viu irregularidade nessa cobrança de lateral, que deu início à jogada do segundo gol palmeirense, marcado mais uma vez pelo Jean. No fim, o Figueira só diminuiu mesmo com o Rafael Silva, mas deixou o campo derrotado e revoltado com a derrota por 2 a 1. É uma vergonha, essa é a palavra. Acho que a única palavra que expressa o jogo de hoje é vergonha, né? Não é que foi um erro da arbitragem, erro por erro. Porque se ele tivesse errado, se ele tivesse errado o pênalti de uma maneira normal, no erro normal, provavelmente ele daria o pênalti em cima do Rafael Silva lá. Então ele já veio predestinado a nos prejudicar, né? Mais ou menos assim, bom, eu vou dar esse pênalti porque eu não sei se vai ter outro lance na área Palmeiras para eu poder dar um pênalti em Palmeiras. Foi vergonhoso, né? Pela Série B, o Havaí venceu na ressacada e se manteve na luta pelo acesso. Quem diria que um time que toca a bola desse jeito está com mais de 95% de chances de ser rebaixado? Até que a torcida empurrou e o Havaí criou ânimo para ir para cima. Rômulo roubou a bola e partiu, mas na hora de tocar acabou travado. Marquinhos pediu falta e o juiz mandou seguir. Outra vez o Tupi mostrou que não veio a passeio a Florianópolis. Olha o cruzamento do Giancarlo e a finalização do Jonathan. Aí Capa chamou a responsa, deu balão no campo defensivo e passe de trivela para o Vitor, mas ele acabou despediçando. O goleiro do Tupi ainda não trabalhava. Isso até os 30 minutos, quando o Rômulo tratou de mudar essa situação. Primeiro nesse chute. Depois, nesse erro da defesa e nessa batida no cantinho, defesa espetacular de Rafael Santos. Mas se o gol não queria sair num chute de jogador havaiano, o zagueiro Bruno Costa deu uma mãozinha. Ou melhor, um pezinho. Um desvio depois do cruzamento de capa e a bola morreu no fundo do gol. 1x0 Havaí. O Tupi não se entregou e sem nada a perder, continuou arriscando. O Havaí pediu pênalti nesse lance, mas o juiz disse que a bola bateu no peito de Bruno Costa. Atrás do placar, o Tupi continuou se atirando ao ataque no segundo tempo. Na casquinha de Bruno Costa, Renan só olhou a bola passando perto. Mas em alguns lances dá para entender por que o Tupi está lá embaixo na tabela. Olha o zagueiro Luiz Paulo tirando das mãos do goleirão e entregando para o Luan, que bateu de longe. Quase o segundo do Havaí. E olha a chance que o Marcel desperdiçou na entrada da área. Chute bizonho. O problema é que o Havaí também não estava enchendo os olhos do torcedor. Quando apareceu a oportunidade e capa descolou o cruzamento, a Alemão tirou a bola do Marquinhos, que estava pronto para dominar. E para testar um pouco mais o coração do torcedor havaiano, ainda deram espaço para o Serrato dar esse chute no finalzinho. Mas Renan garantiu a vitória azul. Estou satisfeito com os três pontos. Eu acho que pior seria se tivéssemos feito a nossa melhor partida no campeonato e não tivéssemos conseguido fazer o gol. E tomava o gol no finalzinho, perdia o jogo e saia do G4. Então é importante quando você não joga tão bem, você conseguir os três pontos. Fôlego novo, o Joinville voltou a vencer diante da torcida e renovou as esperanças de se manter na Série B. Assim como nos outros jogos, o Joinville começou bem, criando chances. Mas a bola... Ah, e a bola teimava em não entrar. Mas contrariando tudo e todos, Fernando Vianna acertou esse chute. O goleirão quase pegou. Mas a bola de mansinho, enfim, encontrou o fundo da rede. Depois de conseguir o feito de marcar um gol, o Jack fez aquilo que é o seu forte nessa Série B. Se defendeu. Sem tomar gols até o fim do jogo, o Tricolor do Norte do Estado pôde enfim festejar uma vitória e voltar a sonhar com a permanência na Série B. E a seguir, o governador sobrevoa áreas atingidas pelo forte temporal de ontem. Pelo menos 29 municípios de Santa Catarina sofreram estragos neste fim de semana por causa dos fortes temporais. No sul do estado, uma criança morreu. O dia foi de muito trabalho para os moradores de Tubarão no sul do estado. A destruição provocada pelo temporal afetou mais de 100 mil pessoas na região. Por mais de 20 horas, alguns bairros do município ficaram sem energia elétrica. A rede de telefonia móvel também foi prejudicada. Durante a tarde, o governador do estado, Raimundo Colombo, sobrevoou a cidade e pôde ver os estragos provocados pelo que a defesa civil chamou de temporal acompanhado de vendaval. A gente teve um vendaval forte aqui, com ventos superiores a 100 km por hora. Nós fomos com a Celesc aqui envolvida com inúmeras equipes, mais de 20 equipes, fazendo o restabelecimento. A Eletroçu fez o trabalho na linha de transmissão também, que teve problemas na região de Mituba. Agora, no fim da tarde, voltou a chover em Tubarão. A maior preocupação é que algumas casas e empresas continuam destelhadas. A defesa civil estadual montou uma sala de situação no município para facilitar o atendimento às famílias afetadas. Lonas estão sendo distribuídas. Imagens gravadas durante o temporal de ontem mostram a força do vento. Neste local, os motoristas se abrigaram debaixo de um viaduto para se proteger da tempestade. Cinco pessoas estavam neste carro, que foi atingido por uma árvore. Uma criança de sete anos morreu na hora. Na ponte Anitta Garibaldi, em Laguna, este caminhão tombou com a força do vento. Imagens de dentro do veículo mostram o momento do acidente. Passageiro e motorista tiveram ferimentos leves. Já em Araranguá, também no sul do estado, um tsunami meteorológico foi registrado. A onda arrastou sete veículos. Ninguém ficou ferido. De acordo com a defesa civil, não há relação entre os dois fenômenos. Nós vamos liberar recursos de emergência para que a defesa civil, bombeiro, prefeitura, polícia estão em todas as providências. E depois nós vamos abrir uma linha de crédito e financiamento para as empresas que foram seriamente atingidas, já que a área industrial foi também muito fortemente atingida, para que ela possa recuperar e continuar sua atividade, mantendo os empregos. Então, nós já estamos em contato com a defesa civil nacional. E agora vamos agilizar para que tudo isso ocorra de uma forma rápida e eficiente e produza os resultados de proteção às pessoas. E você fica agora com o Jornal da Banho. Boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma